E aí, pessoal, vamos falar desse novo filme que finalmente saiu, que é o Duna Parte 2, né? Pra ser bem sincera, eu não gostei muito, eu achei bem chatinho esse filme, porque a pessoa tem que saber realmente, assim, muito, muito da história ali, do que que tá se passando. Também é um filme que é muita política dentro do filme, e pra quem não é tão fã, assim, que nem eu, que gostei do primeiro filme, mas não li os livros, as informações ficam muito profundas, vamos dizer assim, e fica difícil de conseguir entender, sem contar que ele tem quase três horas, né, de duração. Aí aqui a gente tem o Austin Butler fazendo, né, um papel bem diferente do que caracterizou ele como o Elvis ali, e o romance da Zendaya com o Chalamet não convence, eu acho, que muitas pessoas, eles tentam, né, fazer ali uma coisa, mas não dá muito certo. E eu não sei, eu não gostei muito, assim, eu achei o primeiro bem mais legal, bem mais emocionante, tanto que quando eu saí do filme eu pensei, tipo, ah, que legal, quero que chegue logo essa parte dois, né. Mas não foi o que aconteceu, assim, eu achei muito, muita coisa misturada ali, difícil, e aparentemente vai ter a parte três, então eu acho que quem é fã talvez goste bastante, mas como eu não entendo tanto, assim, desse mundo de Duna, eu não gosto muito, não.